Agora a gente te mostra uma daquelas histórias que parecem sair de uma novela. Uma moradora de Cristiúma busca reencontrar a filha. Por força de uma situação difícil, as duas foram separadas ainda na maternidade, na década de 1970. Reencontrar e poder abraçar uma das filhas. Este é o maior sonho da dona Albertina. A aposentada, de 63 anos de idade, não tem nem ideia de onde a filha, que nasceu em 21 de maio de 1976, possa estar. As memórias são muito poucas, mas o suficiente para jamais serem esquecidas. Ela nasceu, botaram no meu colo, nunca me esqueço daquele monstro que eu acredito. Ainda ali eu não vi mais ela, nunca mais vi. A história começou em Porto Alegre, onde a Albertina a conheceu e casou com o gaúcho Rogério. Mas o casal teve um desentendimento e ela voltou para a pescaria brava, na casa dos pais. Na época, ela estava grávida e já tinha uma filha bebê. Como meu pai era muito pobre, vivia da pesca, da roça, essas coisas. Aí eles tentavam já a Andréia, eu e mais um outro irmão que tinha também casado, que morava lá, que tinha um filho também, um bebê também. E eles que não podiam ficar mais com o bebê. Ter mais um bebê lá para eles tentarem. Aí, na hora que ganhei, a minha mãe foi comigo no hospital, na Senhora da Conceição. Aí disse que ela ia ficar para a doação. E aí, eu deixei ela para a doação. A Albertina nunca quis entregar a filha para a adoção. Ela tinha esperança, inclusive, que o marido voltasse de Porto Alegre e o casal pudesse criar as duas pequenas. Aí eu estava esperando, ele disse que para mim vinha, que depois ele vinha, que ia arrumar o serviço, ele morar ali e tudo. Mas quando ele veio, eu já tinha dado a menina, eu já tinha ganhado. Eu já tinha ganhado a menina, eu já tive que dar a menina. Eu vivia naquela janela do hospital para ver se eu via ele, se eu visse ele. Eu tinha condições de pegar ela e levar para casa, né? Mas, acho que depois de dois meses por aí que ele voltou. Quando o marido voltou, era tarde. A criança já havia sido entregue. O casal foi morar junto em Porto Alegre novamente. E lá teve a terceira filha. Foi no início da década de 80 que Dona Albertina veio morar em Criciúma, aqui no bairro Laranjinha. O casal se estabeleceu por aqui e, além das duas filhas, teve também netos e bisnetos. A família cresceu, ficou volumosa. Mas o sentimento é que ela sempre esteve incompleta. Aquilo me dói dar um filho assim, né? É muito doido. Eu tenho vontade de contar ela para ver como é que ela está. Hoje, Dona Albertina conta com o apoio da família para tentar encontrar essa filha. Uma publicação feita por uma neta nas redes sociais reacendeu a esperança. O portal ND Mais também contou a história que chegou até Joinville. Uma me ligou. Diz que a mesma história que a minha era da mãe dela. Só que é lá de Joinville. A mãe dela também foi adotada, mas ela não sabe, não tem noção nem de onde, como procurar. Só que a mãe dela tem 47 anos. E 47 tem a Andréia. Ela tem que ter uns 46, por aí. As entregas de crianças para adoção são legais, mas feitas de forma sigilosa. Por isso, é tão difícil reencontrar um filho biológico nessas condições. Mesmo assim, Dona Albertina não perde as esperanças e sonha em poder dar um abraço e saber como está a filha, que ela não teve sequer a chance de escolher o nome. Eu penso que ela deve me odiar, porque depois dela ainda tive outra. E não fiquei com ela. Não porque eu quis. Porque eu namorava com meus pais e aí eu também não trabalhava, né? E não tinha como sustentar todo mundo. Eu não tenho muita esperança por causa dos dados, assim, porque naquele tempo eu não tinha muito... Quem sabe, né? Para Deus nada é impossível, né? Qualquer informação que possa ajudar a família pode ser repassada pelo telefone que está aí na tela agora. Anote aí. É, 48996275046. Repetindo, 48996275046.